A Cazias assuma o lugar de Jeorã como rei de Judá. A mãe dele, a Thalia, o encoraja a agir com iniquidade, seguindo os caminhos de Acabe e os reis de Israel. Enquanto visitava o rei Jeorã de Israel, com quem ele havia entrado em guerra com os arameus, ele é morto por Jeú. Quando a Thalia ouve sobre a sua morte, ele assume o trono, matando todos os seus netos, exceto Joás, que havia sido escondido por sua tia, a sua tia que era esposa do sacerdote Joiada. A Thalia, amigos, mãe de Acasia, era uma pessoa de má índole. Ela influenciou diretamente o rei para que se comportasse de forma iníqua, de forma perversa. Sabe que é extraordinariamente poderosa a influência que as mães exercem sobre os filhos e filhas? Com seu discurso, com seu exemplo, as mães formam o caráter dos filhos direcionando-os para o bem ou para o mal. Para as mães, Deus tem um recado de hoje, muito especial. Deus tem uma palavra especial. Queridas mães, sejam bons modelos. Sua postura pode reerguer uma nação ou pode afundar a sociedade. Escute isso com carinho. Viva isso com carinho. Que Deus abençoe você e a sua família.